Olá amigos, meu nome é Beto Estrada e esse é o programa Ouvindo Cinema, o programa que tem como meta abrir a percepção auditiva de vocês, a maravilhosa música de cinema. Hoje apresento Lalo Chifrin, um pianista, arranjador, compositor argentino de música clássica, jazz e música de cinema. Em Hollywood, começa a produzir trilhas sonoras de altíssima qualidade. Entre vários diretores com quem trabalhou, cito Peter Yates em Bullet, interpretado por Steve McQueen. Com Robert Close e Operação Dragão, lançando mundialmente o coreógrafo das artes marciais Bruce Lee. Na TV, Missão Impossível virou franquia. Dani Elfman, Hans Zimmer e os roqueiros do U2 modernizaram a magnífica obra de Lalo Chifrin. Com vocês, Missão Impossível. Amigos, meu nome é Beto Estrada e esse foi o Ouvindo Cinema, o programa onde a música é pura magia. Até a próxima.